Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós continuamos com Jesus na Última Ceia, iniciamos o fantástico capítulo 15, em que Jesus chama os seus Apóstolos de amigos e Ele inicia com esta parábola, comparação da videira, Ele é a videira, nós somos os ramos, sem mim nada podeis fazer. Gostaria de chamar a atenção para uma expressão que está aqui nesta parábola, onde Jesus diz assim, que vós já fostes purificados pela palavra que eu falei. Ou seja, a Palavra de Deus é purificadora. Se nós somos membros do Corpo de Cristo, nós já estamos inseridos neste tronco. Como é que acontece essa inserção no tronco que é o Cristo? Bom, essa inserção se dá através do batismo e a seiva que nós vamos recebendo deste tronco, ela chega até nós através da fé. Pois bem, o que Jesus está dizendo é que se nós continuarmos a receber a Sua Palavra, nós vamos sendo purificados, porque é claro, os ramos precisam ser podados para dar frutos. Aqui talvez seja necessário um pouco de uma orientação para as pessoas que não estão acostumadas a plantar videiras, aqui no Brasil sobretudo, o pessoal de Portugal já sabe do que eu estou falando, quando você tem uma videira, uma parreira, um pé de uva, para que ele dê fruto, você precisa podá-lo, ou seja, depois que houve a colheita, a videira precisa ser toda podada nos seus ramos de tal forma que aquelas folhas excessivas sejam retiradas. Por que isso? Porque se você não podar aquelas folhas, no ano seguinte a videira não produz frutos, ela produz só folhas, isso é um fato curioso e um fato importante para a gente entender o que Jesus está dizendo. Nós já somos ramos desta videira, já estamos lá, mas é necessário que nós sejamos podados e aqui nós temos então uma das coisas mais importantes no processo de santificação, se nós queremos no nosso processo, no final, dar o fruto maduro, o fruto sazonado que é a caridade, sem poda, não funciona. É aquilo que São João da Cruz chama de fazer a noite escura, ou seja, se não houver um deixar de lado certos amores, nós não vamos encontrar o grande amor que é Jesus, que é Deus. Qualquer pessoa sabe disso, ou seja, quando você começa a namorar, a sua namorada, exatamente porque ela pretende se casar com você, você está ali num relacionamento em que você pretende que haja o fruto final que é o casamento, os seus filhos, uma família, a sua namorada vai podar você. Vai podar quer dizer o seguinte, você vai ter que deixar de lado outros amores, as suas amigas que você costumava bater papo e costumava a trocar mensagenzinhas de WhatsApp, isso e aquilo, isso aí vai ter que podar, vai ter que purificar, você vai ter que deixar os seus antigos amores para encontrar e se dedicar ao verdadeiro amor que é agora a sua namorada, a sua futura esposa e aí um dia você dá o fruto, que é o casamento, que são os filhos, que é a família, isso também acontece na vida espiritual. Na vida espiritual, se você encontra o amor de Cristo, ótimo, mas saiba, ali começa um processo, um processo de purificação, um processo de poda, em que se você quiser dar o fruto da santidade, que é o verdadeiro amor, você precisa ter contato constante, assíduo com a Palavra de Deus na sua Léxio Divina, na sua oração íntima, diária, em que Jesus vai podando você, a Palavra vai podando, vai podando, vai podando os velhos amores, aqueles restolhos, aquelas coisas que vão sugando a energia da planta, para que você então possa dar o fruto que é a santidade, o fruto que é o amor, porque santidade é isso, o verdadeiro amor, mas sem a poda da Palavra você só vai produzir folhas. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.